Brenda Kelly lançou o IKEA Container Homes, que cria casas com containers. Kelly sempre amou espaços pequenos. É por este motivo que ela não apenas desenha casas com containers, mas também vive em uma delas. Sua casa tem 6 metros de altura e apenas 10 metros quadrados de espaço. Kelly diz que os móveis e as cores têm um papel importante. Apesar de pequeno, um container pode ser acolhedor. Paredes brancas, armários altos e uma pequena geladeira deixarão a casa mais espaçosa. O sofá se transforma em uma cama de casal, e serve como armazenamento extra embaixo. O banheiro de Kelly é espaçoso. O telhado permite aquecer a água de forma natural. O quarto fica aí embaixo da sala de estar, e tem apenas um metro de altura. Mas um metro é suficiente para se deitar na cama, e se sentar sem bater a cabeça no teto. Apesar de pequeno, o outro é 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 o outro. Apesar de pequeno, o outro é o outro é o outro é o outro é o outro. Apesar de pequeno, o outro é 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 o outro. Apesar de pequeno, o outro é 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 o outro. Apesar de pequeno, o outro é o outro é o outro é o outro é o outro. Apesar de pequeno, o outro é 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 o outro. O outro é o outro é o outro é o outro é o outro. O outro é 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 o outro. Tchau, tchau.